Olá, estou aqui para fazer um lindo convite para você participar do curso de fantoche, um fantoche como esse feito de feltro. Será no dia 24 de junho de 2017, às 14h, na Avenida Mário Frigge 536, Bosque 12 Tês, Assembleia de Deus Missão. Conto com a sua presença, traga 2kg de alimentos para a entrada.